Olá pessoal, eu estou aqui em Itaewon, em Seul, um bairro em Seul, na Coreia do Sul. E hoje eu quero falar sobre um fato triste que ocorreu aqui nesse local, exatamente aqui, que é a tragédia de Itaewon. Esse aqui é o memorial das vítimas, foi exatamente nessa rua que aconteceu. Então tem vários bilhetes deixados pelas pessoas, pelos familiares, aqui tem flores, tudo é em memória das vítimas. É, bem triste. Essa tragédia aconteceu em novembro do ano passado, novembro de 2022. E Itaewon é um bairro onde tem bastante festa, bastante evento, bastante boate, e onde se concentra a maioria das pessoas estrangeiras que vêm para a Coreia. Então para eles é comum ter festa, ter eventos, ter festivais, etc. E aí o que tornou-se comum aqui, no mês de novembro, é o festival de Halloween. Todo ano tinha, todo ano tem. E aí no ano de 2022 foi o primeiro que foi liberado totalmente, depois da pandemia. Então foi o primeiro liberado totalmente em 2022. E aí todo mundo estava empolgado para vir, porque estava meio que cancelado por dois anos, devido ao coronio. E aí o pessoal começou a vir. E encheu muito. Segundo os números do governo coreano, foram 100 mil pessoas naquela noite. E aí essa rua, ela é bem estreita e íngreme, é uma descida, subida, tem 3 metros de largura, eu acho uns 200 metros de comprimento. E aí essa rua ficou muito lotada, pessoas subindo e pessoas descendo. E aí de repente alguém caiu em algum momento aqui. E aí as outras pessoas que estavam vindo, acabaram passando por cima, uma da outra e aconteceu um pisoteamento. Então assim, as pessoas se desesperaram e começaram a tentar correr e não dava para correr. Não tinha espaço para correr. Muitas pessoas foram pressionadas nas paredes, umas nas outras. E outras caíram e foram pisoteadas. E aí nisso, 156 pessoas perderam a vida. 156. E mais 172 ficaram feridas. Dentre elas tem até um brasileiro, mas ele não ficou gravemente ferido. E a maioria era jovem, entre 18 e 30 anos. A maioria mulheres também. E foi uma cena muito... São cenas muito lamentáveis na época. Com as pessoas gritando, imprensada. Não sabia para onde fugir. Não tinha para onde fugir. Muitos corpos no chão. Depois que a polícia conseguiu liberar aqui. Então foi algo muito triste. É a segunda maior tragédia da Coreia. Com 156 pessoas perdendo a vida. Dessas 156, a maioria eram coreanos. Mas haviam também de outras nacionalidades. Porém, 128 eram coreanos. Coreanas. E o restante de outras nacionalidades. Então assim, vidas que se perderam jovens. Estavam tentando se divertir. Mas acabaram perdendo suas vidas. E aí o governo, ele fala que ninguém esperava. Ninguém esperava que acontecesse isso. Hoje o governo responsabilizou a polícia porque permitiu que enchesse tanto de pessoas. Só que para a polícia não tinha como controlar a quantidade de pessoas que estavam aqui no dia. Ninguém esperava. E aí nessa rua exatamente aqui. Subiu um pouco aqui, um pouco mais. Nessa rua que aconteceu tudo. Não dá para ter a sensação por vídeo. Mas é uma rua muito íngreme e estreita. Ela tem uns 200 metros de comprimento e 3 metros de largura. E aí todas essas ruas estavam lotadas. Mas lotadas mesmo. Havia no mínimo 100 mil pessoas no dia. E aí tentaram passar por essa rua aqui. Uma pessoa, dizem que tudo começou com uma pessoa caindo. Outra caindo por cima. As outras tentando descer. Outras se desequilibraram. E aí virou um efeito dominó. Quando as pessoas viram que tinham pessoas sufocadas. Tentaram correr. Não tinha para onde correr. E aí aconteceu o pisoteamento. A princípio levantou-se que poderia ser algum atentado ou coisa assim. Mas isso foi descartado bem rápido. Não teve nada de atentado. Foi apenas isso mesmo. O pisoteamento junto com o pânico das pessoas que levou a isso. E aí 156 pessoas perderam suas vidas aqui. Essas são homenagens às pessoas. Lembretes. Flores, cartazes, laços. Muitas pessoas jovens. Muitas mensagens de esperança. É bem triste. É bem triste. Bastante. Segundo uma pessoa que costumava vir aqui. Ela disse que 70% mais ou menos do movimento que tem aqui caiu. Que é bem movimentado à noite. Porque realmente é um choque que fica para a Coreia. Que fica para esse bairro aqui. E para o festival de Halloween que é celebrado há anos por aqui. E aí agora a Coreia tem que se recuperar. Mas eles nunca vão esquecer essa tragédia que eles viveram aqui naquela noite de novembro. Dia 22 de novembro de 2022. E aqui tem flores. Ali tem um bloco de notas para as pessoas escreverem seus... Expressarem seus sentimentos. Várias oferendas aqui. As pessoas partiram. E é isso. Esse é o memorial de Itaúon. Da tragédia que aconteceu em 22 de novembro de 2022. Aqui está escrito. Eu oro por todas as pessoas que perderam suas vidas. May their souls rest in peace. God bless everyone. Eu oro por todas as pessoas que perderam suas vidas. Que eles e suas almas descansem em paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E eles cuidam muito bem desse memorial aqui. Eles colocaram os plásticos para evitar que a chuva molhe os adesivos colocados aqui. Papel. E eles cuidam muito bem. Tem até multa para quem pichar ou tirar algum desses papéis que aqui estão. Tudo isso em consideração às vítimas que se foram. Aqui está escrito. Então, eu lamento que isso aconteceu com todos. Descansem bem agora. Para quem quiser ter um memorial no Instagram. Que é 1029 Memorial. 1029 Memorial. No Instagram. Então, é isso. Esse é o memorial de Taiwan. Em homenagem às vítimas que foram perdidas na tragédia de novembro de 2022. 156 vidas perdidas e 172 feridas. Obrigado por assistir. Que todos estejam descansando em paz. Amém.